Música Terceira turma do STJ mantém indenização a passageiro que precisou amputar as duas pernas em um acidente depois de descer do ônibus, mas revê decisão que fixou valores além do que foi pedido pela vítima. Eu era um homem honesto, limpo, meus negócios em dias, procurava sempre estar em dias, procurava dar plantão dia e noite para não faltar o pão de cada dia. Hoje eu chego a passar fome, então eu vivo de auxílio, cesta básica, algum depósito de algum amigo. Tudo mudou em agosto de 2011, quando o seu Pedro Itamar, na época com 57 anos, foi descer de um ônibus em frente à clínica onde trabalhava como técnico em radiologia. O motorista não esperou eu descer, muito mais jovem do que eu, descer correndo. Eu disse devagar, ele fechou a porta, prendeu a porta com a minha perna esquerda, ônibus novo, a força foi tão grande que quebrou as vias da perna. O pé arrastou no asfalto, o povo ficaram gritando, olha o homem está preso na porta. Aí o motorista quando parou, 50 metros, que ele fereou, aí soltou, abriu a porta e eu caí para fora. Seu Pedro foi socorrido e levado às pressas para o hospital com ferimentos graves nas pernas. Horas depois do acidente, foi preciso amputar a perna direita. Pedro fez 15 cirurgias para tentar recuperar o movimento da perna esquerda. Em 2013, um ano antes da perna ser amputada, seu Pedro processou a empresa de ônibus em busca de uma ajuda e indenização pelo acidente. No primeiro momento, o processo foi ingressado com a Defensoria Pública e no decorrer do processo nós assumimos, houve perícias, houve a instrução coletiva de testemunha, houve sentença, aí depois houve os recursos. Em primeira instância, o juízo condenou a empresa a pagar 50 mil reais por danos morais, além de 80 mil por danos estéticos e pensão vitalícia de um salário mínimo. Mas o Tribunal de Justiça do DF elevou os valores dos danos morais e estéticos para 400 mil reais. Por meio de recurso especial, a empresa recorreu ao STJ questionando a condenação ao pagamento de duas próteses e não uma como pedido pela vítima no processo. E contestou também a indenização por danos estéticos. Alegou que foi um julgamento ultra petita, ou seja, com valor além do pedido pela vítima. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigui destaca que, além do prejuízo estético, a perda de dois importantes membros do corpo atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento em razão da lesão deformada, seja no âmbito do exercício de atividades profissionais, como nas simples relações do meio social. Em relação à prótese, Nancy Andrigui observou que, quando a ação foi ajuizada, a vítima havia amputado apenas a perna direita, mas, ao longo do processo, precisou amputar também a outra. No julgamento da apelação, o TJDFT considerou esse fato superveniente, sem que tivesse havido alteração do pedido ou da causa de pedir. Quanto aos danos estéticos, a ministra ressaltou que o passageiro pediu 150 mil reais, mas o tribunal local fixou essa verba em 200 mil. Por isso, a magistrada entendeu que deveria ser retirado da condenação o montante de 50 mil reais. Minhas pernas não vão votar mais, mas que é lei que se cumpra. A justiça fez a parte dela, com as decisões, mas a empresa também tem o direito de recorrer. Mas tem um limite moral também nisso tudo, de dar uma assistência, se o senhor viu a condição que ele vive. Então, ele precisa deste valor para ele ter um pouco de dignidade.